Olá, gente! Tudo jóia? Estou eu de novo aqui e hoje eu vou responder a pergunta do Mateus. Hoje nós vamos falar sobre o caso do Mateus. O Mateus perguntou o seguinte para mim. Ele já tinha perguntado sobre a USP e vocês ouviram o áudio. Eu falei para ele dedicar a FUVEST. Ele falou um pouco sobre a rotina dele de estudo e as dificuldades que ele está acontecendo. Então, vamos lá, Mateus. Uma coisa que eu aprendi na minha carreira de estudante, e eu estou voltando a ser estudante agora, quero ver se até setembro eu consigo passar no pós-doutorado, então nós estamos juntos, né? Tudo que eu estou ensinando para vocês eu vou praticar comigo também. O que eu sempre tive em mente? Que eu precisava ter o melhor ambiente, o melhor equipamento para ter o melhor rendimento. E isso não é verdade. Sabe por quê? Porque não é a condição que faz você um bom estudante. O que faz você um bom estudante é a vontade de ser. Então, primeira coisa, o equipamento está todo pronto, é isso que você queria? É, utilize-o da melhor maneira possível. Seja você o principal responsável por tornar aqueles equipamentos úteis na sua vida. Eu já tive cadeiras, ah, eu tinha que comprar um tablet, comprava, ah, tem que comprar um livro, nossa, essa matéria tem que ser por livro. Eu comprava e, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, eu pouco usava, tá? E hoje, totalmente diferente. Meu estudo hoje é totalmente diferente. Então, torne esse equipamento útil. E vocês, meus caros, que não têm equipamento, não tem importância nenhuma. Não tem um equipamento? Beleza, maravilha. Cria o seu ambiente. Cria o seu espaço. Com relação ao organograma, ao cronograma de estudo, o que eu ia te indicar? Eu faço um cronograma de estudo, onde eu coloco as matérias que eu tenho que estudar, os conteúdos que eu preciso estudar, e eu coloco cores que indicam de roxo a, isso aqui é muito crítico para mim, vermelho é crítico, amarelo é médio, verde é tranquilo. Por exemplo, eu tenho muita facilidade em marketing. Então, para mim, em uma prova de pós-doc, eu não preciso tanto dedicar tanto para marketing. Vou me dedicar. Tenho minhas horinhas de estudo, mas não preciso me dedicar tanto para marketing. Agora, eu não sou bom em matemática financeira. Para mim é crítico, é roxo. Eu sei que vai cair em matemática financeira. Então, tem que estudar. Se eu for fazer em economia, tem econometria. É crítico, eu tenho que estudar. Macroeconomia, é vermelho. Não é muito crítico como econometria, mas é crítico. Eu tenho que estudar. Microeconomia, já é amarelo. Eu já tenho um certo traquejo, eu preciso pegar, revisar, melhorar. E se for desenvolvimento econômico, qualquer coisa no intuito, aí eu já é verde. O que significa isso? Eu estou enxergando o que eu preciso dedicar. Daí, eu começo a planejar as horas que eu tenho. Nós vamos voltar às aulas segunda-feira. Então, a partir de segunda, vocês vão pegar, todos vocês que estão voltando às aulas na segunda-feira, vão pegar e vão, olha, quanto tempo eu tenho para isso? Quanto tempo eu tenho para aquilo? Quanto tempo eu tenho para isso? E aí, vocês vão equacionar o tempo. Lembrando o seguinte, eu tenho matéria que para mim é roxa, eu tenho matéria que é vermelha, eu tenho matéria que é amarela, eu tenho matéria que é verde. Então, se eu coloquei o piso, que é o mínimo de hora, de 10 para verde, eu coloquei 10 para verde, 20 para amarela, 40 para vermelho e 70 para roxa. Professor, 70 horas no mínimo. E eu estou colocando para mim como crítico. Então, eu vou trabalhar para que isso aconteça. Tá bom? Quanto às questões direcionadas, Matheus, Google, questões FUVEST. Questões FUVEST 2020, questões FUVEST 2019, prova FUVEST 2018, está tudo disponível na internet. Eu sei que tem site de questões, alguns até gratuitos. Serve? Pode usar também, não tem importância nenhuma não. Mas o principal é isso, questões FUVEST e o ano, ou só questões FUVEST, espero que chegue aí embaixo o que tiver. Com relação à prova, isso eu indico para todos, todos, só que vão com o intuito de passar. Treino é treino, jogo é jogo. Eu posso fazer com vocês 500 simulados. Igualzinho ao Enem, igualzinho a uma prova da FUVEST, que vocês vão sentar, que vocês vão fazer, que vocês vão executar, que vocês vão estar ali, na carteira, igualzinho, igualzinho de máscara, que é horroroso fazer prova de máscara, quatro horas, com aquela porcaria. Igualzinho. Uma coisa é você fazer isso na sua casa, outra coisa é você fazer fora. Nem na escola, na escola você está acostumado. Outra coisa é fazer fora. Uma coisa é você fazer valendo, e outra coisa é você fazer simulando. Então, façam. Todos vocês, façam. Mas façam com sangue nos olhos. Façam com gana, para passar. Ah, mas eu não vou levar. Não estou falando para você levar. Estou falando para você fazer com gana. Porque aí você vai saber todas as suas dificuldades. Você vai poder mapear as suas dificuldades. Qual matéria que eu tenho dificuldade? Qual matéria que eu tenho facilidade? Na hora da prova, o que que vale, o que que não vale. Vale no banheiro, não vale no banheiro. Preciso levar água, preciso levar chocolate, preciso levar comida. É tudo. Preciso levar um Gatorade. Tudo. Mas para isso, você tem que fazer com gana. Tem que fazer querendo passar. Tá bom? Notamos retornos às atividades. Então, agora, eu retorno. Nesses dias, para trás, eu fiquei muito preso no meu estudo para o pós-doc. que eu acho que tem previsão da prova sair em setembro. Mas como é, o pós-doc na USP é o cão. Então, eu estou estudando muito. Estou usando as técnicas que eu vou ensinar para vocês. Então, eu quero nesse laboratório também. Próximo vídeo, ainda essa semana, eu conto um pouco sobre a minha trajetória nos estudos e minha trajetória nas aprovações. Então, vocês vão ver como que eu... Aí, depois que eu contar a minha trajetória, eu conto como eu me organizava e como hoje, com a idade que eu tenho, que eu já não consigo mais ter o pique que eu tinha, ter toda a vontade que eu tinha, nem quando eu fiz a dissertação do mestrado, a tese de doutorado, hoje o pique é menor. A idade chega e a gente vai caindo o pique. Isso é normal. Para qualquer um, os nossos hormônios vão caindo. Mas eu vou ensinar para vocês como eu fazia e como eu estou fazendo até hoje para conseguir os resultados que eu consigo. Tá, jóia? Valeu, galera. Estou esperando mais perguntas, tá? E, principalmente, novamente, venho pedir para vocês, compartilhem o grupo. Compartilhem. Eu quero que esse grupo chegue a longe. Eu queria chegar no final do ano com 300 pessoas no grupo. Tá? Por isso que eu peço para vocês, compartilhem o grupo. Valeu, galera. Até mais. Tchau.